Olá, classe! Olá, prevenção de curso! Prestem atenção, porque na aula de hoje eu vou desenhar uma coisa aqui no ar e quero que vocês descubram. Atenção! O que é isto que eu desenhei no ar, classe? É... um ar! Um quadrado! Muito bem! E agora? O que eu desenhei agora? É um círculo! Um círculo! Muito bem! Na aula de hoje, nós aprendemos a desenhar no ar! Até logo, classe! Até logo, professor de curso! Até logo, classe! Boa noite! E aí ...